Música Eu estou aqui para convidar você para três festas do meu aniversário. Dia 16, em Porto Alegre, na Cidade Baixa, do Teco Tchê, José do Patrocínio. Dia 18, Mestre Eventos em São Luís Gonzaga, é uma sexta-feira. E dia 19, em Santa Rosa, no CTG Chama Crioula. Venha comemorar comigo! Música Música